Então, só para contextualizar um pouco vocês, o Lucas fez nosso curso e foi acompanhado pela mentoria da professora Monique Mistura e nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Tofi, você tem... quer começar as perguntas para o Lucas ou... Tá. Primeiramente, boa noite, pessoal. Quero pedir desculpa pela segunda-feira, questão de internet. Bom, desde a faculdade, eu não me lembro exatamente quando eu decidi prestar, porque desde a faculdade, lá para o sétimo, acho que sétimo, oitavo, eu vinha fazendo concursos. Não de forma profissional, mas eu já fazia. Eu vou dizer assim, por esporte. E aí, na época, eu sempre baixava na trave. Não andava longe, o resultado não era ruim, mas eu não entrava, eu não estudava. Ficava ali, mediano. E aí, no final do ano passado, eu lembro que eu fiz um seletivo. Foi em Parque Aui, mas para outra área, ela me chamou, a gente fez o seletivo. E eu não fui ruim na prova. Eu acho que, se eu não me engano, eu fiz 84%. E de psicologia, eu errei. Minha colocação, se eu não me engano, foi 44%, 42%. E a primeira pessoa que ficou... Eu não lembro exatamente quantos pontos que eu fiz, mas eu sei que se eu tivesse acertado três testes, aí a prova eu tinha passado dela, eu tinha assumido o cargo. E nessa prova, eu tinha criado muitas expectativas. Embora eu não tivesse estudado, eu já pensei que uma era minha, porque, sabe-se... E aí, eu fiquei assim... Depois desse resultado, caiu a ficha. Se eu não estudasse, eu ia continuar batendo na trave. E a partir do ano passado, eu pedi a estudar de uma forma mais profissional. Mas eu comecei a estudar já nesse ano. Foi meta de ano novo. Maravilha. E por que você escolheu fazer o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte? Lucas, você ouviu a pergunta? Oi, a minha conexão está travando para você? Aqui trava um pouquinho, aqui ainda trava um pouquinho. Por que você escolheu fazer o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte? Tá. Tá, um pouquinho. Você está nos ouvindo bem, Lucas? Travou, travou todo mundo. Acho que agora travou total, né? Ele está falando de qual cidade mesmo? Ele... o Lucas, ele estava... ele se formou... ele é do Piauí. Estou ouvindo. Ele se formou em Teresina e depois ele voltou para o interior, para a cidade dele. Eu não sei agora se você... você está ainda na casa da tua mãe, Lucas? Agora? Vamos fazer pelo Instagram a próxima live, para ver se dá certo lá ou tenta fazer offline. Ô, louco meu, quem sabe faz ao vivo. É TV ao vivo. Sim, estou na casa... Está virando lenda. Hoje estou. Conseguimos ouvir o finalzinho. Boa noite, Marinalda. Antônia Biani, como vai? Carolina Souza, Jane Mota. Will Dislopes da Fonseca. Renata Cardoso. Valdirene Gisele. Boa noite, Solange. Solange entrou às quatro da tarde. Já deixou mensagem. Meu sobrinho, ex-aluno e afilhado. Você sempre foi um exemplo de aluno dedicado, persistente e obstinado. Por isso, as coisas têm dado certo. Vão continuar acontecendo pela sua dedicação. Hashtag, orgulho. Legal, legal, legal. Concordo. Orgulho mesmo desse menino. Nossa. Monique, tu foi a mentora dele. Lucas dava muito trabalho durante a mentoria? Como é que ele era? O Lucas é aquele tipo de aluno que a gente já sabe que vai dar certo. Por algumas questões, né? E veja, ele é relativamente novo em concurso público, né? Então, mas a atitude dele, o comportamento dele diante do concurso, do objetivo que ele próprio se autoestabeleceu, né? Isso faz diferença. A pessoa realmente entrar na mentoria determinada a ser aprovada. Isso faz toda a diferença, né? Porque o Lucas, ele já entrou focado. Ele já entrou assim, ele não tinha as condições ideais como ninguém, né? Eu não conhecia até hoje uma pessoa que tivesse todos os ventos soprando a favor dela, né? Nesse mundo de concurso, né, prof? Pra você também foi difícil, pra mim também, cada um com a sua circunstância. O Lucas também foi assim, né? Ele tinha um facilitador que era não trabalhar, né? Isso é um facilitador. Porém, o que muita gente não sabe é que esse pessoal que só estuda, entre aspas, né? Tem outros obstáculos, né? Tem outros entraves no meio do caminho. Nem sempre você tem apoio de todas as pessoas. Nem sempre você consegue ter foco suficiente pra não procrastinar, né? Acontece muito com as pessoas que têm o dia todo livre. Elas não conseguem se organizar pra estabelecer um horário de estudos. E o Lucas, ele desde o começo, ele estudou mais do que as metas que a gente estabelecia pra ele. Então, assim, ele tinha uma determinação muito grande. Ele confiou no processo. Essa é outra vantagem competitiva que eu identifiquei nele logo de início. Ele acreditou, ele confiou na mentoria. Ele entrou confiante, né? Então, ele tinha algumas dúvidas sobre os procedimentos. A gente conversou e eu falei pra ele, Lucas, num primeiro momento eu preciso que você confie. Siga o teu cronograma. E assim ele o fez, né? E aí, poxa, com a dedicação diária dele, a vontade muito grande de passar, né? Ele tava determinado, realmente, a ser aprovado ainda esse ano. Então, tudo isso, né? Então, a gente estabelecia metas de questões. Ele sempre superava aquilo. Ele sempre fazia a mais, inclusive, do que aquilo que tava previsto pra ele realizar. Então, assim, o Lucas é aquele aluno que você olha e você pensa assim, Bom, pode ser que ele não passe, mas aí vai ser porque não é realmente a hora dele, né? Porque, caso contrário, tudo que tá na mão dele, né? Tudo que tá naquela zona de controle, porque há um intangível, né? Referente a concurso público, a gente sabe disso. Há sempre uma parcela, né? Que foge do nosso alcance. Mas aquela parte que tava no domínio dele, ele fez. E ele fez muito bem feito. Ele fez com dedicação. Ele fez com afinco. E o resultado tá aí. Eu já imaginava que ele fosse aprovado. Mas, um primeiro lugar é um negócio, assim, muito bacana. Muito extraordinário mesmo, né, Prof? Verdade. Eu tenho ainda a mensagem que ele me mandou aqui no dia. No dia que ele saiu da prova. No dia que ele começou a corrigir o gabarito, né? Sim! A gente tinha até conversado antes, Monique. Que alguns alunos falaram. Não, acertei 48, não sei o quê. Ele foi o único que manteve. Muita gente disse que tinha acertado tal e tal e tal. E a gente brinca. Pô, cara, não tem pra quê a pessoa mentir sobre o próprio score. Ele foi o único que se manteve, de fato, lá em cima. Fica aqui, Lucas. Tá de volta. Pronto. Eu acho que agora vai. Entrei pelo computador. Pronto. Ah, melhor. Melhor. Maravilha. E agradeço aí. A insistência vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Agora tá melhor a conexão. Pronto. Lucas, qual foi a sua mão inspiração pra ajudar pra concurso? Olha, Alisson, pra falar a verdade, assim, eu tava já me formando, né? Eu olhava pra um lado, eu não via saída. Eu olhava pro outro, não via outra saída. E até tinha, assim, a iniciativa privada, só que era algo que não me chamava atenção porque eram clínicas que queriam te contratar, né? Pra você atender 20, 25 pacientes por dia e a gente sabe que o valor que o plano de saúde paga é muito pouco. E daquele valor você dividir com a clínica era quase nada. Então, assim, um dos motivos foi esse. Olhava pra um lado, eu não via saída. Olhava pro outro, não tinha também. Eu venho de uma cidade pequena que, infelizmente, é tudo na base do QI, quem indique. Eu não tenho quem me indique e foi isso. Eu não tenho quem me indique. Eu não tenho quem me indique. Eu não tenho quem me indique. O que é isso?